O Chau Chau filhote é um pet que desperta olhares por sua beleza sem igual. A cara de ursinho do filhote americano e o porte de leão do filhote primitivo ou europeu e sua língua azul fazem muito sucesso. É um cãozinho que requer cuidado, dedicação e muito amor. Se você está pensando em adquirir um filhote de Chau Chau, estude um pouco sobre a raça, saiba quais são os tipos para escolher um que mais combine com o seu estilo de vida. Mas em geral, o Chau Chau tem um temperamento tranquilo. Por não ser um cão carente, pelo contrário, eles são muito independentes, demonstra com certa timidez o seu amor pelos donos. É leal e os protege com afinco. O Chau Chau é um ótimo cachorro para quem precisa deixar o animal sozinho de vez em quando, justamente por sua postura independente. Por ser silencioso, também é uma ótima opção para se ter em apartamentos. Raça extremamente higiênica, o Chau Chau não tem cheiro e não é recomendado dar muitos banhos neles. O ideal é dar aproximadamente banho uma vez por mês. Porém, se você acabou de ganhar um filhote, o banho em pet shop deve ser feito somente depois que o cãozinho tomar suas vacinas. Você deve imaginar que o pelo do seu Chau Chau vai dar certo trabalho, mas isso é uma impressão errada. O Chau Chau solta menos pelo que um labrador ou um salsichinha, por exemplo. Indicamos uma escovação diária para não deixar que se acumulem os nós. A tosa higiênica é a recomendada por conta da pelagem dupla. Não deixe de forma alguma usar em máquina no seu amigo. O procedimento é arriscado, pois pode danificar a camada que protege o animal do calor. O alimento indicado para o seu cãozinho são rações específicas para filhotes. Até os 12 meses, o Chau Chau é considerado filhote. Nessa fase, a quantidade de ração varia de 90 a 320 gramas por dia. As principais preocupações com esta raça são problemas oculares, desplasia de quadril e alergias. Um Chau Chau bem cuidado pode viver de 8 a 12 anos. Para manter o seu pet saudável, não se esqueça dos exercícios físicos. Para o Chau Chau americano, passeios curtos já o deixa feliz, pois essa raça é extremamente dorminhoca. Já o Chau Chau primitivo é um pouco mais ativo. Mas lembre-se, o filhote não deve frequentar a rua antes de tomar as vacinas. Enquanto isso, brincar em casa é o ideal. O Chau Chau não se dá bem com calor. Então, deixe água disponível pela casa e não saia com ele em dias quentes, apenas na parte da manhã ou após o sol ir embora. E para mais conforto do seu cãozinho, adquira uma caminha fofa, tapete higiênico e pratos para comida e água. O Chau Chau não é uma raça destruidora de móveis ou calçados, mas é sempre bom agradá-lo com brinquedinhos. E não esqueça, para um cãozinho se sentir feliz, ele precisa ser alimentado, ter exercícios diários e muito amor de seus donos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que está pensando em ter um lindo filhote de Chau Chau. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe a vida da nossa Chau Chau Queen. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho.